E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma tag, eu fui tagueada pela Maria, ela é uma linda, maravilhosa que é aqui do canal e ela sempre tá aqui no meu canal, sempre tá comentando tudo, ela é uma fofa, uma linda, linda, uma loiraça e eu vou tá deixando linkado o canal dela aqui pra vocês, tá? E ela me tagueou na tag mulher com M maiúsculo Então assim, são quantas perguntas? São 11 perguntas, tá? E eu vou tá respondendo ela aqui pra vocês Então vamos lá, a primeira pergunta é, o que você mais gosta no seu corpo? O que eu gosto mais no meu corpo? Acho que no corpo, tudo, né? Bom, o que eu mais gosto do meu corpo são os meus olhos Você está feliz consigo mesma ou tem algo que você mudaria completamente? Bom, no momento sim, tô feliz, porém, claro que se eu pudesse no momento estar magra, eu ia ficar feliz Mas eu estou bem assim também, sem problema nenhum Você faria alguma cirurgia plástica? Quais? Essa vontade afeta a sua vida de alguma forma? Não, não me afeta Na verdade, eu não faria nenhuma cirurgia plástica porque eu morro de medo de cirurgia Se a sua vida estiver envolvida em alguma fofoca, o que você faz? Ai, gente, complicado, viu? A minha vontade é de ir lá e falar o que tá acontecendo, sabe? E, tipo, mas é aquela, né? Desculpa o termo, a bosta é que quanto mais você mexe, mais ela fede Então eu deixo pra lá, deixa a pessoa falar o problema dela, né? Complicado Quando uma pessoa faz algo que você não gosta, você fala para a pessoa que isso não foi legal? Sim, nisso eu posso dizer que eu sou bem sincera Se eu não achei que não foi legal, eu vou chegar na pessoa e vou falar com toda certeza desse mundo Quem me conhece sabe, eu sou assim Você confia na sua intuição? Conte uma história em que ela ajudou você a se levar de um problema Olha, eu não acredito em intuição Eu acredito muito que é Deus falando pra gente Uma vez eu tava aqui em casa, eu tava grávida da Bela E o meu marido, ele saiu pra trabalhar Eu tenho um sono super pesado E aí ele saiu e pisou numa bexiga que tinha aqui fora Aí fez mal barulhão e eu acordei Aí eu tava deitada e eu senti alguma coisa Alguém falando pra mim Levanta, tranca a porta da sua casa Porque meu marido sai, ele não tranca E aí eu peguei Eu fiquei, ai, tava com uma preguiça Tipo, levanta e tranca a porta E aí eu levantei e tranquei a porta E deitei Cinco minutos depois Eu escutei uma pessoa entrando no quintal E tem duas portas, né Tem a porta do meu quarto e tem a porta da cozinha A pessoa foi e tentou abrir a porta da cozinha Não conseguiu E depois tentou abrir a porta do meu quarto Não conseguiu E depois ouviu uma voz de um homem E eu lembro que nesse dia eu orei E pedi muito a Deus pra nos proteger E graças a Deus, Deus foi fiel E ele me avisou antes que algo poderia ruim ter acontecido E graças a Deus não aconteceu porque ele me avisou Então eu acredito muito em Deus Não em muita intuição Mas eu acho que isso não é intuição É Deus falando com você E te avisando, te alertando Que algo de ruim pode acontecer Como você se cuida? Faz exercícios e tem uma rotina saudável? Não Não faça exercícios Ainda que eu queria fazer muito zumba Eu acho bem legal Eu gosto de dança Então é uma coisa que eu faria Mas como não dá Por causa da neném Por enquanto ela é muito pequenininha Não tem ninguém com o que deixar Eu não faço Você já sofreu algum tipo de preconceito pela aparência? Sim, já Como eu disse, sou gordinha Uma vez eu estava andando na rua E passou uns caras E começou E minhas amigas não eram magras E começou a zoar comigo Eles estavam passando de carro E começaram a falar que eu era gorda E tal, tudo Mas fez o que, né? Pessoas retardadas O que você acha que você não pode faltar Na personalidade de uma mulher confiante? Que não pode faltar na personalidade de uma mulher? Confiança Confiante, confiança É ser confiante Você se considera uma mulher confiante? O que você acha das mulheres super confiantes? Eu me considero uma pessoa muito confiante Eu acho que isso é essencial em uma mulher Uma mulher tem que ser confiante Tem que ser, sabe? Positiva em tudo que for fazer E isso é muito importante O que é que sete mulheres super confiantes? Bom, eu vou indicar A Jace Rosso A Priscila Riem E a Cleide São essas meninas que eu vou estar tagueando no momento Para fazer essa tag Mulher com M maiúsculo Se você ainda não foi tagueada E está assistindo essa tag Pode ser se sentir tagueada Por mim Ok? Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de visitar o canal Da minha amiga Maria Que me indicou Então é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau